O que é isso? Como é isso? Olá Lá o que é isso? Eu tenho um pedido. É Então eu devo dizer algo assim. Não tenho alguém. Mas você é um pedido? O que é isso? É, eu tenho aqui no BTw. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Palabra a você. Não há nada. Ele se mandou no jardim de novo, quando o governo está com Covid, ele tinha um de curatão nem que ele tinha. A gente tinha com Covid, mas o Covid está limitado por muito tempo. Temos a gente que tem Covid no fim. Quando a gente do Covid está em um lugar, a gente não tem isso. Quando a gente vai ficar, a gente vai ficar com o Cande. O governo é um governo que se tornou a gente. A gente 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 se tornou a gente. O presidente Museveni. Ele fez uma boa educação. Ele fez tudo e tudo que ele fez. Para mais informações. O presidente Museveni. Foi. O presidente Museveni. Foi. Foi. O presidente Museveni. . . . . . . . . . Não, 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 não. As pessoas que se apresuram, não falam de uma unha. Não, 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 não. Como vocês podem comer? Eu yusei o que vocês é? Eles estão usando um lugar de usar a Stayré Jesus.. Aí eles estão usando a Stayré Jesus. Que eles estão usando o lugar de Stayré Jesus. Quando a Stayré Jesus saibam... Eles saibam só... Eu não adorava mais nada.. Então, se você não quer fazer a Stayré Jesus.. Ah... o36? De repente a pessoa com o povo muda Esses são os trabalos no mundo. Os trabalhos não são bora. É só isso. Mas os trabalhos não são crescendo. Mas o povo e os trabalhos são fechados Os trabalhos se colocam em uma taquera. A gente tem que ter eles. A gente tem que ter eles. Wenn eles, eles escolheram algo... Eles não podem ter os trabalhos. Mas eles não podem ter alguém que eles estão... Quando eles rivaram, eles não estão... e se for malvado. As pessoas estão fazendo de muito mais prazer, mas eu acho que o povo tem que serão famintas. Agora, a gente tem que serão no almoço do almoço que o almoço é o almoço do almoço do almoço. É ali que faz parte da almoço e do almoço do almoço? Que é o almoço. É o almoço do almoço. Tenha a gente que pode ter uma casa. Tudo bem? Porque não se tem que ter uma casa. Mas você fica com uma casa. Você está aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, tudo bem? Ok. Vamos lá, vamos lá. Já convido a fazer desacres de limão, mas a água é me amazenado, mas as crianças são os mesmos, vamos lá. Vamos lá. Nós levamos aqui para que as pessoas tenha que sair um esforço. Vamos lá. Vamos, vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. A igreja é uma 지원ação da terra. A igreja. O nome é a 도lador, o nome é Ezequiel, que minha igreja dizia. Eu vivo. O nome é Ezequiel. O nome é Ezequiel. Há você se inscreva. Se você quiser me sentir bem, se você quiser me sentir bem. Se você quiser me sentir bem, não me esqueça. Me sentir bem. Eu quero saber. Se você me ama, não me esqueça. Meu amigo, não me esqueça. Olha isso. Está bem. Eu estou tecido. Você está no começo. Eu não estou tecido. Eu não vou tear. Não, não, não. Eu não estou tecendo. Não, não, não. 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 Não, não.